O Dictaform O Dictaform é o que lança o espaço, lança um sinal. É um sinal. Ainda não é nada o Dictaform. Mas é um sinal que nos diz que, a partir daqui, o vazio pode aparecer. Ou seja, até o Dictaform não há vazio que aconteça porque a gente não deixa. Nós somos super bem treinados. Estamos muito bem oleados na máquina da sobrevivência humana. E não deixamos, como sempre, a coibição. Estamos sempre a lançar questões. Até somos capazes de estar ouvindo gás, de dizer sim, e pensar o que fomos fazer amanhã e tal. E somos terríveis. Somos muito rebeldes, de facto. O que a gente faz, às vezes, nas relações humanas, de forma a preservar esta ilusão de viver qualquer coisa. E aí é emocionante. Portanto, vamos lá voltar aos diagramas que existem. Existe um A. Estamos de acordo. Tem que ver sempre um ponto partido. É claro que antes deste A, diz qualquer coisa. Por outro lado, no palco, o A é quando a luz se abre. Um espetáculo é esse. Mas há um A. Diz? Não disseste A. Ok. Há um A. Partindo de repente. Este A avança. Até porque não pode acontecer outra coisa. Porque o tempo continua. Mesmo que tu não faças nada, o A. Não podes dizer, eu não estou a fazer nada. Já virou a contradição desta frase. Fazer nada. Estás a fazer nada. Não fazer nada. É fazer qualquer coisa. Claro. Espeitador a tripar com a tua mão. Pronto. Agora tem que ver. Acaba. Acaba. É para não me enganar. Neste processo, nós temos um dictafogo. Que entra neste tempo. Mas, é fundamental, não leiam o dictafogo como uma espécie de... Agora sou obrigado por dizer isto aqui. É fundamental por aqui. Que este isto, o que quer que isto seja, continue. Tal como está. A única coisa que eu vos peço, é que, e o dictafogo informa-vos disto, é que, a partir do momento em que o dictafogo entra, vocês não podem mudar de direção. Ou seja, antes do dictafogo entrar, a conversa... Vai e vai, a ação e o filme, não sei o que é que tu foste... Mas, não é o que eu disse. Eu estava neste vídeo e ia entrar aqui. Se o dictafogo tivesse entrado, enquanto eu estava a mostrar o filme, eu não podia ver parte. E, portanto, tenho um problema. Qual é o problema? Enquanto o verdade, acontecimento, desta minha ação existir, que acabou no momento em que chegámos à conclusão que havia um impacto técnico, morreu aquela cena. Eu não tenho problemas. Pô, dictafogo sempre aquilo que falo. E continuo. Não é? É verdade que se farta a literatura para dizer-vos. A credibilidade da minha ação, embora o processo ficcional já tenha começado... Porque já comecei a pensar no gestor, não sei o quê. A ficção, no fundo, começa aqui. Embora o processo ficcional já tenha começado, eu não tenho que me preocupar com nada. Basta, basta. Quando é que eu me tenho que me preocupar? Quando é que eu me tenho que me preocupar? Se começa a sentir, como toda a gente sente, isto está acabado. E a metodologia serve exatamente para isto, nesta parte. Há uma situação, então, em que isto continua, e há este momento no fundo, que é a morte. Ou seja, se o dictafogo tivesse entrado a morte desta cena, eu transferi isto para aqui. Continuava a existir. É o que a gente faz todos os dias, a toda hora. Basta ver os filmes que eu mostrei da praça, e isto vem com isso. É exatamente isto. Pronto. Mas eu agora não quero isto. Portanto, eu não quero. E é isto que a gente técnica diz, e o trabalho que a gente está fazendo é isto. Eu não quero, nem que tu, inventes uma coisa nova. O que eu quero é que tu construas, a partir deste segmento AB... Antes de chegar a ver algo... Não, não. O que eu quero é que tu construas, a partir deste segmento AB, como se fosse uma amostra da tua existência. E não o que eu fiz, que foi matar esta parte da existência e começar outra. Isto eu não quero. Portanto, no fundo, o que eu quero é que a peça, podemos dizer assim, seja um resultado da amostra, daquela amostra que foi apanhada em laboratório. E isto é muito complicado. Portanto, vocês não podem fazer o que querem. Vocês têm que ser criativos. E aí que a criatividade aplica-se, a meu ver, com toda a propriedade. Vocês têm que ser criativos. Basta a prisão. A prisão é muito pequenina, porque isto... O campo de ação aqui é muito pequeno, porque é só aquela amostra. Não é a vida toda, mas só aquela amostra. Ou seja, no interior dessa prisão, tem que encontrar a vossa leiturada. Porque senão ficas em dois dias, não sabes onde é que estás, estás frágil e não podes trabalhar. Existe também um bocado aquela intimidade de estar dentro, de estar fora. Por exemplo, aqui. Havia um caso dela que eu senti uma forte forte. Não sei, houve qualquer coisa no animal. Houve uma espécie de uma torsão qualquer, uma coisa assim muito forte. Que me fazia ter vontade de tocar, de alguma forma relacionado com aquilo. Mas aquilo era a minha vontade. Quando te colocas assim, eu senti que foi uma coisa extremamente forte. Porque tu estavas a ser posta em cheque, de certa forma. Estavas numa posição de estar a ser confrontada. Portanto, houve uma espécie de uma resposta física extremamente forte. Mas, ao mesmo tempo, um estar centrado que me chamou imensa a atenção. Agora, na segunda situação, não me lembro. Na segunda situação, nesta situação em que estavas a falar. Portanto, havia e sobretudo este gesto das mãos, esta coisa que tinhas. Aquilo deu, foi uma contradição muito grande. Porque, ao mesmo tempo, tinha muita vontade de tocar. Mas, ao mesmo tempo, há uma situação de aquilo ser, de certa forma, sagrado. De ser, de certa forma... Não sei, estar tão... Ser tão forte. Ser tão... Não sei, de certa forma, aquilo afastava-me. Está bem, tá. Está bem. e eu vou prosseguir agora.